Ué, eu sou o Bey, mas eu sou o Django da Legacy e no vídeo de hoje você não precisa ir pelo meu boneco atual favorito, que é a Tsarina, jogando com ela com X-Ataque. Eu ainda vario bastante se eu vou jogar de, é... não Tropique ou Grass Glide, se eu vou jogar de Stomp ou Triple Axle. Depende muito de quanto de controle de grupo tem no time adversário. Eu particularmente, geralmente gosto mais de Triple Axle, mas eu entendo o porquê que Stomp pode ser bom de vez em quando. Geralmente eu tô usando mais Tropique aqui do Grass Glide agora, simplesmente porque o dash do Tropique vai um pouquinho mais longe e isso acaba ajudando um bocadinho. Então gostou muito desse Pokémon, espero que você goste dele também, espero que você goste também bastante desse vídeo. Não, é, é de estar normal. Eita, é a Mildjax Pichar na real. Não, não é a Mildjax Pichar. É sim. Oxi, é a Mildjax Pichar low. Pô, é absurdo o que os caras aqui, véi. Pera, porque os dois estão muito low no top, véi. Que bosta, né? Eu devia ter destacado mesmo. Acho que a gente devia ter feito de Flash ali, não sei. Isso aí, o Leaf foi bot, tá? Não, tá aqui. Eu achei que você ia pegar. Eu viro neles, eu viro neles. Eu acho que agora é perigoso. Hum, peguei a Mildjax. Peguei. Não, não. Tem carta jogando? É, eu preciso... Eu preciso farmar de qualquer jeito. Mas, pô, eu queria muito pegar meu killzinho. Ai, tá na Mildjax Pichar. O Leaf chegou, bot. Chegando, Quarcer. Ih, ela é muito boa. Ela é uma Mildjax. Eu quero continuar aqui, vocês me ajudam? Eu ajudo, só que eu tô um indivíduo, então seria legal pra ajudar. Caralho, perigoso. Aqui, entra, tá? Posso parar. Tá aí no meio. Ai, quase. Ela vai pegar sete aqui no top. Quer pegar minhas armas? Eu posso segurar o top, pato. É que eu preciso de um farm só, e eu consigo jogar mesmo com ele sete. Ah, eu posso. Se eu ponto uma uma também, eu tô bem. Tá chegando no top. O Ravel morrendo. Não. Aparentemente eu mentei muito na cabeça dele. Tá, nice. Tô bem já agora. Eu não pego nem o primeiro, se eu beguer nem se ele quiser. Ele fez, ele fez, ele fez. Pode ficar top, se você quiser, mas... Eu pretendo. O Rami desce lá. Deixa. Ele vai pro lá, ele vai pro lá. Cuidado com o top. Ai, ai. Tudo bem, tudo bem. Ele fez, ele fez. Ele fez, ele fez. Ele fez. Agora eu pulo. Dois. Que isso? Ah, o ovinho, o ovinho me cancelou. Ele foi lá atrás. Tem que virar, tem que virar. Tomei o gap do Trevenant. Joga, joga a Dutra, joga a Dutra. Não dá nada. Não dá pra Dutra. Não dá pra Dutra. Dutra já que é Dutra. Tomei o negócio do Trevenant. Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Pelo zero de over. Pelo over. Pelo over. Pelo over. Pelo over. Pelo lado bom, velho. E top é... Top a gente tá bem. Matei o Blaze, quem peguei 700 stacks. Ah, ela tá de graça, já. Tá de graça, já. Isso aqui é segunda-feira, né não, Pesso? Tá muito saídinha, mano. Não, isso aqui é segunda-feira. Isso aqui é segunda-feira, mano. Não é novidade. Ai, velho. Eu tô com a moda. O farm focou ele, meu. Mais uma manhã normal, né? Não, não, não. Eu tô meio aqui, eu jogo aqui ainda, hein. Ela ficou bom. Você quer jogar, né? Oh, eu joguei aqui. Ela deu o Noto A, e o Quart se poluiu. Oxi. Meu Deus. Muita coisa. Oxi, não era isso que eu queria. Minha fé. Eu não vou conseguir usar minha esquina. Eu já tô no meu time. Eu peguei o Lishan aqui. Matou aí. Gostou? Ah, eu não devia ter pegado. Eu devia ter do Bot. Eu já tenho Smite, né? Vai. É o Blaze. Vai. 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 Tá aqui, viu? Opa. É o Mammoth High, hein? É o Lengar? É. Quebra, 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 quebra. Ai! Vai entrar eles. Deixaram entrar. Entrou. De marra aqui. É isso. Tá aqui de marra? Vai. Tá de graça. É... Tá ligou. Tá de graça. É... ... É, não fez mais não Morra até ali, tá bom Tá bom, tá bom Cara, não era ele que eu queria Vei Cara, pode ir do Leon nesse bot Cara, eu vou clicar na sua galera Ai, Focus Ai, velho, Trevenant Tinha muito filho da p... Ai, que bosta Eu tô pegando a minha ult aqui Eu quero a minha ult também Era a minha, sai mal Não, mas a minha Deixa que a Leaf vai apontar a top, pode ir Tô chegando aí pra jogar Ai, ele cancelou no High Minutes, tá bom Eu corre top lá então Ah, tá bot aí já, desci Aham, eu tô de olho nela Vou te dar ali, Trevenant E a... Ah, vai Tá bom Dá pra apontar, mas Eu tenho pouquinho ponta Não, não Moleque escroto, mano Ele vai dar um 8 e o Arliss Vai pegar mais 3 É só separar, ó É só separar, pai Se separar ele ajeita, amigão Ah, eles quebraram as duas Toda se separaram de ouro Ai, eu morri por dois Eu acho que foi muito bem Quase com a 13 Também tô com um High Jam A gente pontuou nas T2, pontuou, né E eles quebraram as duas, tem um com um zero de ouro A gente joga stop Joga pra caralho É Blaze aqui Então, mas ele não tem vantagem de pitch Acho que só não deixa pra ele Só pra não deixar pra ele Quanto por 1 ter ult Eu não vou ter ult Isso que é foda Eu tô pegando o meu aqui Eu pego tipo 1 e 56 Eu pego o meu só 1 e 30, 1 e 20 Mas não é mais a pena eu ficar estacado Ou eu ficar com 2 e... Duas barrinhas Duas barras e boosted, né É, porque senão você tem que ficar do no total Alguém marca T2 do top Alguém marca T2 do top, ó Bom, eu posso ficar na base Eu solo qualquer um então Não, vai lá, vai lá, vai lá Eu quero usar um troll lá, será? Eu quero ficar aqui pra qualquer Não, pra Leaf não aparecer Ou eu não pulo pra jogar Ah, ele não bate? Eu fecho ela aqui, tá? Deixa eu correr Ah, não queria Ele foi morto É, sei lá as ideias É o de sempre, segunda-feira Segunda-feira Posso baitar aqui, hein Quer jogar? Não, só quero assustar eles É, sai o cooldown Eu quero jogar Já foi o ult do mil Mata o treme do seu, tá? Não dá Eu vou tentar stunar ele Ele morreu Deixa eu bater o mil aqui Morreu, só bater Não dá Não dá Tá bem Não mexe no meu carry Não mexe no meu carry Olha que engraçado Só tem que acertar né Engraçado mesmo Fala mano Como você falou Foi feio Tá ligado Foi feio Foi feio Que bonito em 9 minutos e 59 Mais um na pool guys, agora não é só trevas Não se... Ok 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 Um Segunda